Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 10 horas da manhã. Eu sou o Victor Gouveia e o boletim em tempo desta quarta-feira já está no ar. Olha, a gente começa a edição de hoje falando de um incêndio que atingiu um apartamento no bairro Dom Pedro, lá na zona oeste de Manaus e causou pânico aos moradores na tarde desta terça-feira. O prédio precisou ser evacuado. Uma vela acesa pode ter indiciado o sinistro. O incêndio aconteceu na tarde desta terça-feira em um dos apartamentos do residencial Ocean Park, no Dom Pedro, zona centro-oeste da capital. O incêndio começou por volta das duas e meia da tarde neste apartamento que fica no terceiro andar do prédio. No local estava somente a doméstica. A proprietária havia acabado de sair e teria deixado uma vela acesa que acabou iniciando o fogo. Graças a Deus agora está tudo resolvido, já conseguiram apagar o fogo. Então os bombeiros só estão terminando o rescaldo, mas está controlado. O apartamento do quarto andar é por causa da fumaça, mas a estrutura está intacta. A fumaça era vista de longe. Nessas imagens feitas por um morador vizinho, é possível ver o fogo no interior do apartamento. O prédio afetado pelo sinistro foi evacuado pelo corpo de bombeiros. Os moradores desceram às pressas e assustados. Eu estava na obra quando me ligaram e avisaram e mandaram a imagem da fumaça. Eu saí desesperada, quase que eu bato o carro na rua. Eu fiquei apavorada porque a minha filha lá dentro, eu trabalhando e ela estudando dentro de casa. Eu estava no meu apartamento e a moça que mora comigo, ela ouviu o pessoal da outra torre gritando, Incêndio, incêndio. Quando ela disse lá, ela está gritando, gritando, está tendo incêndio. Os bombeiros conseguiram controlar o fogo em menos de uma hora. Todo o apartamento foi atingido. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Agora, o próximo passo é saber, através das investigações e do laudo pericial, qual a causa do incêndio. Tomou posse nesta terça-feira como desembargadora eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral, Gisele Falcone Medina Pascarelli Lopes, escolhida aí na vaga dos advogados. Ela fica no posto por dois anos. A cerimônia foi conduzida pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, desembargador João de Jesus Simões. A nova magistrada vai exercer a função por dois anos, renováveis por mais dois. Gisele foi nomeada para o cargo em 18 de dezembro, em decreto assinado pelo presidente em exercício, Rodrigo Maia. Gisele Falcone Medina Pascarelli Lopes atuou como assessora jurídica da Procuradoria-Geral do Estado em 2001 e secretária do Tribunal de Justiça do Amazonas de 2002 a 2004. Desde então, atua na advocacia. Um peso muito maior em representar as mulheres do meu estado, em representar a classe da ordem dos advogados. Espero corresponder com as expectativas. O governador Wilson Lima esteve presente na posse de Gisele Lopes. Essa é mais uma conquista e mais uma representação desse empoderamento das mulheres e o estado do Amazonas está à disposição para colaborar com a justiça eleitoral. Ontem, o prefeito de Manaus assinou um contrato provisório autorizando a circulação dos transportes alternativos e executivos aqui na capital. A licença tem duração de seis meses. Os donos de micro-ônibus do sistema alternativo ganharam na tarde desta terça-feira as licenças temporárias para circular na cidade pelo período de seis meses. O tempo é suficiente para que quem não teve aprovação para circular possa se regularizar. A fiscalização ficará a cargo da Superintendência Municipal dos Transportes Urbanos. O processo é que foi uma determinação do prefeito Arthur de Nunes, quando nós assumimos, em conjunto com o Ministério Público e com o Judiciário, estamos assinando o contrato precário e provisório. É uma autorização. As assinaturas dos contratos temporários foram feitas no auditório da Prefeitura Municipal de Manaus com a presença dos permissionários. Receberam as licenças os proprietários de veículos vistoriados. Após seis meses, uma licitação deve definir quem vai poder circular nas ruas da cidade em definitivo. É um passo muito importante. O sistema tradicional já vai receber, deverá receber adesão do sistema alternativo e quem sabe do executivo. Com isso fica um sistema só. Com isso a cidade é coberta de maneira mais organizada, se baixa o custo do sistema e se pode, quem sabe, dar um passo à frente nesse que, para mim, é um calcanhar de Aquiles de qualquer governo aqui em Manaus. A seguir, Shoppings de Manaus preparam programação especial para quem quer aproveitar as férias. É daqui a pouquinho. Fique aí. Fique aí Legenda Adriana Zanotto